A Autoridade Nacional Palestina começou nesta terça-feira a vacinação na Cisjordânia dos profissionais de saúde depois de receber 2 mil doses de Israel. As doses da vacina moderna foram recebidas nesta segunda-feira e fazem parte das 5 mil doses que Israel se comprometeu a transferir após críticas e pressão das Nações Unidas e ONGs. Ainda são esperadas outras 50 mil doses para meados de fevereiro, de acordo com os contratos assinados recentemente com laboratórios estrangeiros. Segundo o Ministério Palestino, a quantidade de doses só permite a vacinação de mil pessoas e, por isso, os primeiros a serem imunizados são os profissionais que estão na linha de frente. A maioria das vacinas que serão levadas aos palestinos chegarão mediante ao sistema COVAX, de assistência aos países mais pobres da Organização Mundial da Saúde, em conjunto com a Aliança para as Vacinas. Uma parte delas seria destinada aos palestinos da faixa de Gaza, enclave de 2 milhões de habitantes separados geograficamente da Cisjordânia por Israel e sob o controle do movimento islâmico Hamas. Embora o número de infecções diárias em Gaza e na Cisjordânia tenha sido relativamente moderado nas últimas semanas, as autoridades mantêm restrições à mobilidade, incluindo toques de recolher noturnos durante a semana e bloqueios gerais nos fins de semana.